E aí, Pedrinho? Mano, eu vou estar testando um rock helmet nesse boneco. Quem confia, digita 1. Quem não confia, só lamento, né? Porque tá trollando, obviamente. Isso aqui é AP mesmo, né? Só por forzai. É AP. Feel the hate. Terceiro ataque básico. Ao recuperar o PS da Andiano, recebe o escudo. Tá, estão falando que é Luar e Gravidade. O bagulho que é pica nela. Vamos testar esses dois pra nós ver. O lado bom de eu atrasar pra trazer conteúdo é que os caras já fizeram pra mim, tá ligado? Vamos ver se dá pra carregar de Clefable, mano. Da hora, acho que vai ser legal. Vou poder torcer pra você tomar crítico no novo Poké. Só vamos, só vamos. Mê, tá com o Pokémon Unite na categoria... Tá com o Overwatch na categoria, chat. Valeu, valeu, Avzyklon. Dá um F5 aí, vê se atualizou pra nós. Vamos dar uma brincada com esse aqui, que é novo. E aí, e aí, Thiagão. Cara, qual skill que é boa pra começar? Eu acho que é essa que bate. O que isso? O cara já meteu um flash ali. Quer nem saber. Cara, a Clefairy é bonitinha. Aí depois vira aquele trombolho horrível. Bate, bate na massa. Acho que ele me cura também. Quero evoluir agora. Uh, ela foi de minha tronquinha. Não ganho isso aqui não, né? Obrigado. Viramos bola rosa. Eu adoro o suporte Brain Dead desse jeito, velho. É tão divertido. Você vê uns caras ruins parecendo que é bom, velho. Você aperta um botão e o bagulho... Te revive. O Unite não sabe fazer suporte mecânico. É inacreditável, velho. Olha isso. Que nojeira, cara. Vamos ver o gravity agora. Vai tomar os cinquentinha na cabeça pra ficar esperto? Ai, não deu pra usar proção com esse tanto de CC, velho. Uh, quase, quase. Cara, se a gente chega um pouquinho antes ou se os nossos aliados só não são bazucados daquele jeito ali. O gravity dá dano? Ah, pera, ele busca meu... Cara, esse aqui eu pego o ultimate, não pego? Nossa, mas esse gravity é muito estranho, cara. Meu Deus do céu. Tá, não conseguimos esperar o meu ultimate. Acho que de boa, né? Deixa eu bater, deixa eu bater na pomba, irmão. Bora. Agora que eu vi que o clonou tá aqui, velho. Olha lá. Nossa, o meu boneco, que justo. Meu Deus do céu, eu tô pro lado errado. Esse Geoshide é um cara que só jogava de Mom's Vine, né? Aí o cara tocou um Duraludon agora. Só não entendi nada. Eles se terem inveja do sustain que esse boneco dá. É aqui que tem bola rosa de assassina? Daqui a pouco nós vamos fazer Clefego Fua P aqui, filho. Vocês vão ver. Meu Deus, eu puxei um bloco do nada aqui. Não morre. Não morre nada. O boneco não morre? Meu Deus, tá infinito. Tá. Talvez não tão infinito. O problema do um oi. Dá-lhe, dá-lhe. Manda um salve pra ele de volta aí. O ult dela é metrônome? É, mas eu apertei uma vez e parece que já soltou o bloco. Eu devo ter apertado duas sem querer. Não foi um bom momento pra bloco? Eu acho que... Caraca. Eu acho que até dava pra ter feito play de bloco ali. O problema é que... Pô, eu soltei ele sem querer, sabe? Era pra ter... Era pra eu ter que apertar duas vezes, né? Ou eu tô maluco? Ah, o Gravit parece ser roubado por umas coisas, mas meu Deus do céu, velho. Parece que o meu boneco tá preso, então. Deve ser por isso o nome da skill, né? Eu li errado? Falei que foi um bom momento? Ah, sou eu lendo, né? Peço desculpa pelo crime lá. Meu Deus. Tá, eu fiquei. Caralho, eu não ganhei nesse cara. Alô! Caralho, alguém viu o dano que eu dei naquele cara? Mesmo, mas daí é o defesas do clomeu. É... É nada, ele tinha tudo sob controle. Eu sabia que eu ia chegar aqui pra salvar nós. Vamos ver se ela tá dentro do Sentry, não. Consegui pegar o 3 dano aqui. Caralho, meu boneco só é o proteger, cara. Que 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 que? Caralho, velho. Tô sendo pipocado, velho. Isso, mas tá travando muito o meu switch, cara. O bom que eu atualizei, eu consegui atualizar hoje o emulador. Talvez eu jogue no emulador hoje, viu? Ainda mais com um bonequinho paia desse aqui. Se eu só apertar dois botão... Pô. Não é isso que fica ruim pra scissor, tá? Acho que dá pra não sair de novo, né? Não. Não, não é isso que eu fiz bem. Cara, eu sustentei no meu boneco. Deu alguma coisa boa? Não! Não! Ah, eu quis fazer coisas, eu quis fazer. Ah! Cara, eu tava esperando, tipo, o Madomashen pra empurrar ele, tá ligado? Alguma coisa pra eu fazer. Cara, joguei roleta russa ali, família. Deu ruim, deu ruim. Meu Deus, ele. Ai, caralho. Foi bom, foi bom. Ah, let's go! Viu? Tirei a sorte. Tirei o azar antes pra tirar a sorte, depois... Vocês não sabem jogar com esse moleco. Tá, hum... Bom, eu tenho escudo, né? Acho que eu vou ir também. Muita bola. Bom, eu tô botando essa bola. Ai, bem, não tenho mais escudo. E tomei o ponto ainda. Ai, eu tomei muita porrada, mano. Sorte ou revés? Let's go! Mano, ele é de pequeno, velho. Alguém pontua, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Konoha. Obrigado. Vai alguém pontuar? Ninguém quer pontuar. Fica a chuta aí, mano. E ninguém tá no bot defendendo. Vão deixar eu de bola rosa pra defender. O cara quer fazer o pontinho, ó. Um dos outros. Cara, esse sustento só não existe, velho. Olha isso. Não! Konoha! Meu Deus, o Konoha quer me matar, cara. Caralho, o Konoha que tá testando meu coração. Esse lazarinto, cara. Eu sou cardíaco, cara. Não faz essas coisas, não, velho. Valeu, valeu, Dani. Jogou 10, jogou 10. Cara, é o Curas? Pô, é, apanhas, né? Meu Deus do céu. Como é que eu dei 30 card de dano, cara? Tchau, tchau